Essa é nova, essa é nova, hein? Escuta aí, ó Oi, bota fé no que eu te digo Dessa vida errada, é profissão perigo Oi, bota fé no que eu te digo Dessa vida errada, é profissão perigo Hoje, eu vou partir pra essa missão Tudo tem que fechar com o certo, sem cumprir vacilação Vacilão, chora e grita, quando vê o mano doidão Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar Nessa vida pode tudo, o que não pode é vacilar A ideia é uma só, o meu papo eu já mandei Vivi muito como o céu, vivi pouco como o rei A escolha tá na mão, um caderno ou um oidão Optou pelo, mas faz agora, chora vacilão A escolha tá na mão, um caderno ou um oidão Optou pelo, mas faz agora, chora vacilão Hoje, eu vou partir pra essa missão Você é vida no crime, papai Eu vou partir pra essa missão Tudo tem que fechar com o certo, sem cumprir vacilação Vacilão, chora e grita, quando vê o mano doidão Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar Nessa vida pode tudo, o que não pode é vacilar A ideia é uma só, o meu papo eu já mandei Vivi muito como o céu, vivi pouco como o rei A escolha tá na mão, um caderno ou um oidão Optou pelo, mas faz agora, chora vacilão A escolha tá na mão, um caderno ou um oidão Optou pelo, mas faz agora, chora vacilão Hoje, eu vou partir pra essa missão Você é vida no crime, papai Eu vou partir pra essa missão Eu vou partir pra essa missão A CIDADE NO BRASIL